Oi, oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Tudo na paz. Eu espero muito, muito, muito que sim. Minha gente, começando mais um vídeo no canal e eu peço aí que vocês deixem o like, tá? Compartilhar se possível. Assista o vídeo até o final. Deixe o teu comentário, mulher, pra te conhecer. Como é que eu vou te conhecer? Se tu não deixar o comentário aí, não aparecer lá a tua foto, não é isso? Então, meus amores, o vídeo. Vou logo falando pra vocês. O vídeo é um pouquinho antigo, tá? A colega tá sumidinha. Esse vídeo estava gravado já há um tempinho. E o que tava faltando, minha gente, era tempo mesmo pra editar, né? Porque quem edita vídeo, quem trabalha com a internet, sabe que é um pouco trabalhoso. Tem que ter tempo, né? Tem que fazer edição aí com cuidado, né? Pra ficar tudo bem bonitinho pra vocês. Eu editei o vídeo aí de uma maneira diferente, né, minha gente? Eu espero que vocês gostem. Eu tirei aquela música eada toda, né? Porque tem gente que não gosta de muita música. Eu gostaria de colocar hino, né, minha gente, nos meus vídeos, né? Mas não dá. O YouTube não permite. Os direitos autorais estão aí. Então, meus amores, o vídeo aí tá com pouquíssima edição, tá? Tá sem música. Eu deixei só o som mesmo do meu dia a dia aqui, minha gente. Então, não repara aí, tá? Na barulhada. Mas é porque é o meu dia a dia, né, gente? Três crianças. Não tem como aí calar a boca de três crianças, né? Então, eles falam mesmo, eles conversam, eles brigam e tá tudo certo, tá? Eu quis gravar dessa maneira, assim, pra ver, né, o que é que dá, se vocês gostam. Deixa aí o feedback de vocês. E eu mostrei aí, né, gente, a bagunça que tava a minha casa, né? Porque nesse dia aí foi pós uma festa. Acho que foi a festa de Joninho, de quatro aninhos. Aí ficou uma bagunçaiada danada a minha casa. Aí roupa, minha gente, muita roupa pra lavar. Porque eu fiz um bolinho pra ele no domingo, né? Então, na segunda, aqui no meio do cotidiano, minha rotina, né? Tem muita coisa pra fazer na segunda-feira. Então, é isso, meus amores. Eu vou deixar aí vocês acompanhando o vídeo. Eu lavei roupa, lavei o banheiro, limpei o quarto, organizei a caixa lá da festa, né? Que tem as minhas coisinhas de festa. Aí eu limpei a cozinha, lavei louça. Tinha a cozinha bem limpinha. Passei um pano bem úmido na casa, né? Pra tirar pó, tirar sujeira. Tirar migalha de bolo, que tinha bastante migalha de bolo por toda casa. E lavei banheiro, segundo banheiro. E limpei terraço, quintal, minha gente. Porque muita coisa não deu pra mostrar aí, né? Pra vocês, senão, haja memória do celular. Haja tempo, haja vídeo, minha gente. Pra vocês assistirem, né? Porque a vida da colega não é bolinho, não. Mas eu não tô aqui pra reclamar, tá, gente? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter saúde, minha gente. Que Ele me conceda, assim, né? Com saúde. Porque a minha rotina é muito, 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 muito puxada. Então, tem que ter saúde mental, física. Gente, principalmente mental, viu? Mental. Porque lidar com três crianças, criar, educar, cuidar de casa não é fácil. Você tem que estar com a mente, sabe, gente? Bem, a mente boa, porque senão, colega, o tic-tac começa a, uma, a estranhar o outro. E só Jesus pra ter misericórdia, viu? Então, é isso. Vamos deixar de falar, só, né, minha filha? Vamos deixar a colega trabalhar, né? Isso. Então, muito obrigada, minha gente. Muito obrigada por tudo, tá? Minha gente, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar aí, viu? No, na descrição do vídeo. Vou deixar nos comentários também. Fiquei sado pra vocês me seguirem no Instagram. Porque eu tô sumidinha do YouTube. Confesso que também tô do Instagram. Mas eu sempre tô, né, passando por lá. E, tipo assim, quando eu tiver sumidinha, né, vocês podem ir lá, conversar comigo e tal. Ninguém vai conversar comigo no Instagram mais não, hein? Misericórdia. Então, é isso. Vamos embora. Vamos lá. Misericórdia. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.